No final da tarde do último domingo, o crime bárbaro chocou a população da cidade de Urupá, que fica no interior de Rondônia. O crime aconteceu na rua Teobroma, próxima à escola estadual Altamir Billy Soares, no centro da cidade. Segundo as informações, um homem identificado como Elias Gonçalves Galvão chegou em um estabelecimento comercial na cidade de Urupá e foi realizar um assalto. Não contente em só realizar o assalto, ele ainda assassinou a dona do estabelecimento comercial, identificada como Lídia Maria. A vítima teve o rosto desfigurado e também o pescoço degolado. Rapidamente uma guarnição policial foi acionada e esteve no local do crime. Inclusive dois policiais da Paisana, que estavam nas proximidades, foram quem prendeu em flagrante o suspeito. Ao ser indagado pelos policiais, ele alegou que foi roubar, pois queria o dinheiro para comprar uma motocicleta. De posse das informações, os policiais conduziram o infrator até a delegacia de polícia civil, onde foi flagranteado pelo crime de assassinato.